Olá, amigos, amigas, boa noite a todos, todas. Espero que tenham passado bem o final de semana. Aqui na minha terrinha Campinas, o frio está chegando. Então, hoje passamos o dia com 14 graus de madrugada, deve fazer 9. Então, é um frio razoável, né? Eu estou em mangas de camisa porque dentro de casa fica mais a menos. Nós vamos hoje agradecer todos os canais parceiros, como sempre, pedir seu apoio, pedir seu like, compartilhamento. Quem puder entrar de membro ajuda muito. E eu quero, na aula passada, não deu tempo de passar os slides referentes a algumas definições que eu chamei de conceitos importantes do judaísmo. Hoje nós vamos continuar com esses conceitos. Eu não preparei nenhuma apresentação. E hoje eu termino quatro aulas. Eu termino hoje o judaísmo. Conceitos básicos, elementares. Ficou faltando uma coisinha de nada, mas acho que não vai fazer grande diferença, que são as correntes internas que existiam no judaísmo na época de Jesus. Bom, então, vamos passar rápido aqui esses slides. Agradecer aí a Maria Luíza, que me dá apoio aqui no canal, e ela também prepara esses slides, né? Os haredes são os judeus chamados ultraortodoxos. Eles não gostam de usar esse termo. Eles preferem... Somos os verdadeiros judeus, os que seguem os preceitos, mas eles acabam vivendo muito segregados. Não saberia dizer que percentual eles representam dentro da sociedade israelense. Deve ter lá uns sete milhões de judeus. Eu acho que eles devem ser dez por cento, no máximo. Não servem o exército. Os jovens dele, de 18 a 24 anos, eles passam estudando o Velho Testamento para os cristãos, para eles... A Torá é uma parte do Velho Testamento, né? É o Pentateuco, né? Então, eles não servem o exército. Depois, nós vimos o conceito de Nevi'im, conjunto de livros, que é uma parte do Tanakh. Tanakh é a Bíblia judaica. Então, é Torá e o Nevi'im, uma outra parte que vou falar também daqui a pouco. Então, veja aí uma amostra. Tem muitas formas de publicar o Nevi'im. E essa aí é uma delas, né? E o Ketuvim, que em hebraico significa escritos, compõe a terceira e última parte da Bíblia hebraica. Então, você vê que a Bíblia hebraica do Velho Testamento é muito grande, né? Então, eu até mostrei o número de livros, né? O Ketuvim tem 11 livros. Esse Nevi'im são 21 mais 11. 21 mais 11. 36. É muito livre, hein? Então, a Bíblia judaica é muito maior do que... Aparentemente, né? Eu nunca fiz essa comparação, né? Eu vou adquirir o Tanakh, eu não tenho, e aí quero fazer uma comparação, porque são traduções diferentes, mas eu vou pelo menos comparar os índices, né? Isso aí vale a pena. No finalzinho, eu agradeço todo mundo que entrou de membro, fez aí contribuições. Depois, nós temos o Mishná, que em hebraico significa repetição. É uma das principais obras do judaísmo rabínico. Então, é um livro sagrado, mas não é um livro divino. Eu faço essa separação, né? Então, ele é derivado da Torá oral. Depois, vem o Guemará. Essa é uma palavra em aramarco que quer dizer estudar. Então, mas não é aquele estudo tradicional de bancos escolares, mas pela tradição. Aí vem o Ani Ma'amim. Ma'amim significa, literalmente, eu creio. É uma versão simplificada dos princípios da fé estabelecidas por Maimônides. Depois, nós temos a Midrash. É um termo que deriva diretamente da escritura do Velho Testamento. Está localizado em dois crônicas. É uma interpretação profunda das escrituras. Halaká. Trata-se de uma palavra hebraica que significa conceituação e orientações, práticas pessoais do tipo hábitos, costumes, modo de agir, prática de todos os tipos. Dá uma olhada às recomendações que você teria que seguir se praticasse o judaísmo e fosse um fiel seguidor. Shema Israel. Sintetizam os pilares da fé judaica. É uma espécie de oração. Nefes quer dizer alma. Olã. Rabá. Literalmente quer dizer mundo vindouro. Então, se considera o mundo em que vivemos apenas uma passagem. O mundo em que vivemos apenas uma passagem. Esse é uma foto de uma sinagoga, né? Tikkun olam. Adotado no judaísmo ortodoxo. Quer dizer reparação do mundo. Aí é uma ilustração que eu encontrei. Brit milá. Brit milá é aquele picote que dá no prepúcio de todas as criancinhas, popularmente conhecido como circuncisão. É a forma que eles encontraram de demonstrar aliança com Deus. Eu não entendo bem isso, mas é assim até hoje. E o bar mitzvah literalmente quer dizer filho do mandamento ou filho da lei. É uma das importantes cerimônias do judaísmo, onde o jovem de 12 anos é inserido na comunidade oficialmente. Digamos assim, é a passagem para a vida adulta. Bom, hoje nós não conseguimos preparar. Eu passei o dia estudando, mas não conseguimos preparar as imagens, né? As imagens. Então, hoje vai ser apenas os conceitos. Eu preparei para vocês hoje uma seleção minha pessoal. Então, a aula passada foi 15 conceitos, hoje serão mais 11. Não sei se são os mais importantes. Provavelmente muitos ficaram de fora, mas em tudo que eu li, estudei, pesquisei, esses são importantes. Bom, e hoje começamos com... Depois eu vou ver se consigo colocar também na tela aí as mensagens, né? Porque falar e ler ao mesmo tempo não é fácil. Primeiro conceito hoje é Rosh Hashanah. É o ano novo judaico. Eles têm um calendário que hoje está no ano 5.784. No próximo dia 3 de outubro deste ano, eles vão comemorar o Rosh Hashanah, um ano novo judaico, e vão mudar para 5.785. Não é o calendário mais antigo que um povo pratica na Terra. O mais antigo é o calendário assírio. Para os assírios, que existem quanto povo na diáspora espalhado, mas não tem o Estado Nacional assírio, esse que desapareceu em mais ou menos 600 antes da Era Comum, com o último imperador, Assuro Banipal. Eu sou descendente de assírios. Meu avô é assírio. Minha avó também. O calendário deles está no ano 6.774. Eu não sou bom de conta, assim, de cabelo. Gosto de matemática, mas não sou gênio, né? Então, eles são aí 990 anos mais antigos que os judeus. E esse Rosh Hashanah é o primeiro dia do mês de Tiri. Tiri é o primeiro mês civil, mas não é o primeiro mês religioso. É o sétimo. É o mês de 30 dias. Lembrando que o calendário judaico é um calendário lunar. Então, ele não tem 365 dias. Mesma coisa, os muçulmanos também seguem o calendário lunar. Eles fazem muitas festas. é um dia que eles fazem a chamada lembrança de passagens bíblicas, a maioria lendárias, sem nenhuma comprovação histórica, né? E fazem 10 dias de festividades, né? Que só vai terminar no Yom Kippur, que é o dia do perdão ou da expiação. Vamos ver mais para frente o que isso significa. Depois, nós vamos para um outro festa, feriado muito importante no judaísmo, que é o Pesach. E aí vem a Páscoa, Pesach, Páscoa. A nossa Páscoa cristã, da civilização cristã, ela é importada da Páscoa judaica, né? Pesach, literalmente, na tradução do hebraico, significa passar por cima ou passar sobre, entre aspas. Então, passagem, né? É conhecida como a festa da libertação. Eles comemoram a libertação da escravidão que os hebreus viveram no Egito. No calendário lunar judaico, essa data é 14 de Nizam, do ano de 1446, antes da Era Comum. Nizam é o primeiro mês de 30 dias do calendário judaico. Ele se inicia com a primeira lua nova da época da cevada madura, na Israel antiga. Lembrando que a Israel é uma das 12 tribos. E as 12 tribos não pegavam toda a Palestina histórica, né? Então, veja quantas comemorações, festividades, feriados, datas. De acordo com as tradições, o primeiro Pesach teria ocorrido mais ou menos há 3.500 anos antes da Era Comum. Não, desculpe. Há 3.500 anos. Então, você tira 2.000, o que dá esse 1.400 e pouco, né? O que aconteceu? Deus, segundo está escrito na Torá, teria enviado 10 pragas para o Egito para forçar o faraó a libertar, né? Olha, um parêntese aqui. Na história egípcia, não há registro de um povo escravizado, não é? As pirâmides não foram construídas por escravos, foram construídas por trabalhadores livres. Isso é um mito, que eram escravos. E não tinha, estou dizendo que não pudesse existir escravo. Existia, a sociedade era escravista. Mas não havia um outro povo inteiramente escravizado, né? E o livro Êxodos, que é um dos cinco do Pentateuco Torá, que é a mesma coisa, menciona a saída do Egito para a libertação. É a turma que atravessou o Mar Vermelho, né? Por milagre, ele se abriu, eles atravessaram e aí entraram lá na Península Arábica e foram em direção à Palestina, né? Ele, na Bíblia, fala em que saíram de lá seiscentos e sessenta mil homens. Se você acrescentar mulheres e crianças, estima-se que dois milhões de pessoas deixaram o Egito nesse ano aí de mais ou menos mil e quinhentos antes da Era Comum, que você usa antes de Cristo, né? A gente usa antes da Era Comum. Bom, não há registro de escravidão no Egito e saí dois milhões de pessoas do Egito era um... Estimava-se que o Egito inteiro, naquela época, tinha três milhões de habitantes. Hoje tem cem. Você tinha três milhões e sai dois milhões. É um negócio, uma conta que não fecha. Mas o pior não está aí. O pior está nos 40 anos vagando por um deserto que não tem local para você fazer cultivo de plantas. E, bom, aí não, mas Deus é que alimentou, né? Vinha do céu, etc. O maná, né? Tá bom. Vamos dizer que fosse isso, né? Mas não há um registro arqueológico da passagem, não é de dois milhões, de 50 mil, de 10 mil pessoas que ficaram no deserto vagando. Não deixaram um jarrinho de barro, um potezinho, nada, nada, nada. Então, o que eu quero dizer? Não estou negando a história do povo judeu, que é uma história baseada nesta tradição oral que é inteiramente recheada de mitologia. Então, ali é uma história religiosa, né? Não há nada que se comprove. Claro, a partir de um certo momento, o livro aqui de História de Israel, a partir de um certo momento, esse é o melhor livro de história, né? Quem quiser estudar, é o John Bright, né? A partir de um... Meu livro aqui é inteirinho anotado. Eu, no final, faço uma série de observações, levanto dúvidas, né? Então, ele mesmo, o autor, ele esclarece no começo, quero dizer que uma boa parte do que eu vou contar aqui não tem comprovação histórica, né? Eu marco sempre aqui a página 103, né? Onde ele... Aqui, onde ele afirma em nenhuma narrativa do Gênesis desfigura alguma histórica mencionada pode ser identificada? O que ele quer dizer? Não existiu Moisés, Noé, Davi, Salomão, Abrão, nada, né? Tampouco nenhum antepassado hebreu mencionado foi revelado ainda em nenhuma inscrição contemporânea. Uma frasezinha, uma palavra em alguma pedra, em alguma tábua de argila, nada, né? Bom, então, a gente registra tudo isso, mas sabendo que é um mito, né? Que tem uma força muito grande. Então, esses estudos... Há um consenso entre historiadores e estudiosos bíblicos que todo o relato do Êxodo não é um relato histórico. As festividades ocorreram com uma ceia onde os hebreus, então, comeram carne de cordeiro com pão ásimo. Isso é o que está registrado no Êxodo, né? Pão ásimo é o quê? É um pão sem fermento. Eu acho que nunca comi. E mais ervas amargas. Já pensou que sei essa? Exatamente. À meia-noite, um anjo enviado pelo Senhor, Deus de Israel, matou todos os primogênitos da casa do faraó. Mas e os primogênitos das famílias dos hebreus não foram mortos? Não. Houve ali Moisés, né? O libertador deles orientou para que pintassem na porta das casas com o próprio sangue do cordeiro que foi sacrificado era o sinal para o anjo então não matar os primogênitos desse povo. Mas eu acho muito estranho. Eu disse que esse curso aqui não é para demover ninguém de sua fé. Esta é a sexta religião que nós estamos estudando, né? Mas um Deus que manda matar criancinhas. Eu acho isso muito estranho. Mas enfim... Então, quando o faraó vê morto o seu e de todos os seus parentes que tinham primogênitos, ele decide libertar o povo. Então, esta festividade chamada Pesach é para lembrar estes tristes episódios, episódios de morte. Registramos que passagem aqui se refere, então, a este anjo assassino. Ele mata. Quem mata é assassino. e, então, não confundir com passagem pelo mar vermelho com a passagem desse anjo. Yom Kippur é um dos feriados mais importantes, feriados religiosos. A tradução literal Yom é dia Kippur é expiação. É o dia da expiação. Quando você confessa, quando você expia, expurga, tira esse peso de dentro de você que são os seus pecados. Então, pode ser também traduzida como dia do perdão. é a data mais sagrada do judaísmo e também para uma corrente chamada samaritanismo. Os samaritanos, né? Eles eram judeus, só que eles acreditaram em Jesus, então, eles são considerados uma religião abrahâmica, mas que é um racha do judaísmo. eles comemoram o Yom Kippur, né? Então, aqui há uma relação com o ato do arrependimento de todos os seus pecados. É preciso decidir a você estar em jejum completo e absoluto e demonstrar um comportamento ascético. vimos o que é o ascetismo nas religiões orientais, lá como budismo, jainismo, hinduísmo. Então, o ascetismo é você estar em condições ascéticas, é a renúncia a todo tipo de prazer, né? E privado de todas as suas necessidades. mas esse é um dia só, né? Pelo menos nesse dia. Eles passam o dia orando e quando é possível eles confessam seus pecados, aí é diferente do confessionário católico, que tem aquelas casinhas, o padre entra, você vai lá e conta, né? Aqui você faz isso na sinagoga para um rabino, não tem, que eu saiba, não tem salas especiais para esse tipo de confissão. Outro conceito é o shavu, shavu, a tradução exata é sete semanas, 49 dias. Também é uma das festas importantes do judaísmo, e tem relação com a festa das colheitas. Era um povo agricultor, não eram nômades, mas, claro, eles tiveram essas mudanças por causa do exílio babilônico, a escravidão no Egito, tudo isso lendas bíblicas que ficaram registradas, né? Mas eles já eram já haviam se sedentarizados, né? Para os cristãos, essa é a data chamada de Pentecostes, então, uma festa típica do meio rural. A primeira parte das colheitas eram usadas como oferendas, colheitas primárias, primícias, é o termo certo, né? E, quando for possível, eles faziam, neste período do Shavu, a peregrinação a Jerusalém. outro conceito é o conceito do Sukkot, Sukkot. A tradição literal é cabana ou tenda, também é parte de um festival judaico, é conhecido como a festa dos tabernáculos ou a festa das cabanas, festa das tendas. Também ela é comemorada no período das colheitas no começo do outono, que antecede o inverno. Aqui faz-se também uma peregrinação ao templo em Jerusalém. Este templo primeiro, construído lá por Salomão, não existiu, isso é lenda, não há registro dele. O que ele chama de segundo templo, que é o primeiro, que é um templo real, existiu e foi destruído pelos romanos no ano 70. Esta festa lembra os 40 anos da vida no deserto, que nós já mencionamos aqui, que é relatada no livro chamado Êxodos, foi um período e este período o povo era nômade, não tinha se fixado, não havia conquistado as terras de Canaã, que Deus deu para eles, não sei se Deus sabia que tinha um povo morando ali, talvez soubesse, não sei, Deus é um poderoso, criou tudo, será que ele não sabia que tinha um povo inteiro morando? mas quem Moisés não chega na Palestina, quem chega é só o Josué Josué e vocês sabem é só ir na Bíblia lá no Josué é um livro importante ele relata ali a conquista da Palestina nada ficou de pé tudo foi abatido a ferro de espada ventre das mulheres foram abertas e as crianças saíam espetadas os fetos na ponta de suas espadas então eu fico pensando ele é libertador para quem se foi líder mesmo daquela povo que saiu da escravidão então ele é libertador mesmo mas e para aqueles que perderam terras famílias crianças etc obrigado hora do cafezinho ele é um conquistador para os palestinos que moravam ali ele é o que? conquistador ou estou enganado? bom aqui não é um ponto de vista não estou dando uma opinião estou relatando um fato que não é um fato histórico porque não é documentado mas eu estou trabalhando dentro do que está escrito lá como ele chama de escritura é um texto de inspiração divina então um livro divino diferente de um livro sagrado como é o Talmud esse período os judeus tomavam refeições em cabanas elas eram chamadas de sucá eram cabanas erguidas ao ar livre construídas com palha e folhagem a construção deve permitir sempre que pelo teto se possa olhar o céu não sei como então não protegia contra a chuva mas no deserto na verdade não chove na essência é uma festa de agradecimento a Deus por ele ter suprido o povo judeu no exílio em especial com água tem a história do Maná que veio do céu para alimentar aquele povo aí nós vamos para o conceito masorte ou masorti é o nome que se dá ao judaísmo conservador ou judaísmo conservativo é talvez o segundo maior movimento interno no judaísmo eles têm muitas correntes dentro do judaísmo não vou o curso não vai não vou conseguir falar de todos mas eles são conservadores mas comparado com os ortodoxos lá os haredi que nós vimos ele é considerado reformista esse termo masorti é mais usado nos Estados Unidos e Canadá quais são os cinco princípios que eles seguem estudam a Torá defendem a unidade do povo judeu defendem que a sinagoga deve ser o centro da vida judaica defendem o cumprimento da chamada lei judaica halasha e vem vou falar a palavra em hebraico medinat Israel que é a terra de Israel então eles veem a terra de Israel como a questão central porque foi a terra que Deus prometeu para eles e eu aqui esqueci de imprimir uma folha que eu preciso acho que eu não imprimi mesmo depois nós vamos ver o conceito do mitzvah na tradução hebraica quer dizer literalmente um mandamento de Deus ele deve ser rigorosamente cumprido como um dever religioso básico a lei judaica é na verdade o o debate sobre esses mandamentos por isso fala-se em 613 mandamentos todos eles constam da Torá e foram ao longo do tempo sendo interpretado pelos rabinos né alto rabinato e eu imprimi eu tenho um arquivo de 10 páginas cada linha dessa é um dos 613 então eu vou dizer para você assim alguns aleatórios da página 1 não seguir os caprichos do seu coração ou que os seus olhos veem é uma lei não fazer formas humanas mesmos para fim decorativos é uma lei não dar ouvidos a um falso profeta não não jurar em nome de um ídolo não sacrificar seus filhos a Moloque Moloque era um dos deuses não tirar proveito de ornamentos de ídolos então tinha ídolos podia ornamentá-los mas não pode tirar proveito desses ornamentos não permitir que idólatras habitem na terra de Israel cada um cada um destes mandamentos vejam aqui do lado tem lá exatamente Levídico Êxodo Deuteronômio então está aqui há os 613 interpretados e você ser um verdadeiro judeu você tem que saber isso de cabeça de cor e salteado e a sua vida o tempo todo você é testado e tem que colocar na hora na cabeça se uma das coisas que você está por fazer inflige infringe não é inflige um desses 613 commandments em inglês essa palavra também está relacionada a ação que realiza que as pessoas realizam para cumprir esse mandamento então a ação também é essa mitzvah e está associada a um ato de bondade humana relacionado a aplicação desta lei oitavo conceito que eu trago hoje é o shabat significa sábado shabat é o dia do descanso é o nosso domingo não é então o domingo deles é sábado o domingo dos muçulmanos é sexta em tom de brincadeira eu digo que essas três religiões eles não estão de acordo nem qual é o dia do descanso que dirá outros temas mais importantes é o sétimo dia da semana é o dia em que deve ser dedicado a relembrar histórias bíblicas ancestrais todas elas mitológicas mas eram passadas de geração em geração até que um certo momento seiscentos setecentos antes da era comum eles passaram isso não era para o papel porque não tinha papel na época mas eles colocaram isso registraram o que que eles lembram eles lembram a criação eles lembram o êxodo é o dia também de pensar em um tempo vindouro é o tempo messiânico ele já começa ser observado já na noite de sexta-feira você tem que parar de fazer tudo a bíblia judaica determina que nesse dia todos os judeus devem se abster completamente de qualquer atividade que possa ser interpretada como trabalho talvez o shabat seja a mais sagrada de todas as instituições do judaísmo para nós o domingo é uma coisa muito tranquila para eles é um dia muito sagrado outro conceito shiva na tradição judaica é um período de sete dias que tem que se guardar luto pela morte de alguma pessoa próxima parente ou não parente e nestes sete dias as pessoas que estão em shiva não podem participar de nenhuma atividade importante não podem fazer nenhuma viagem não pode participar de nenhum evento então esse é o luto é o luto judaico outro conceito é o kashrut 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 na tradição askenazi judeus askenazes são os judeus da Europa Oriental e os outros professores são o que judeus sefarditas ou sefarade judeus do Mediterrâneo ali na costa né então na tradição dos judeus orientais kashrut são as leis e recomendações dietéticas que os judeus devem observar na sua alimentação cotidiana as comidas devem ser do tipo kosher ou seja elas devem ter modos de preparo e o abate dos animais aves não é e animais bidáctilos né eles devem ser abatidas de acordo com a lei judaica o halacha por exemplo é proibido consumir quaisquer frutos do mar peixe não é fruto do mar né o que é fruto do mar camarão ostra mas também a carne de porco é proibida né tal qual os muçulmanos preservaram essa proibição não pode misturar carne com leite então kashrut são as normas dietéticas animais e aves devem ser abatidos de determinadas formas que eles chamam de che chita agora a torá é omissa quanto aos detalhes de como deve ser então mas quem fixou então a forma de abater então lá normas a espada tem que penetrar em tal lugar não sei o que tem mas quem falou isso não está no termo bíblico aí algum rabino que foi interpretando né mas qual é a única passagem do do pentateuco né que é o deuteronômio né em que fala alguma coisa sobre isso é o 1221 diz apenas que ovelhas e gados devem ser abatidos abre aspas como eu vos instruir eu quem Deus né pô mas ele instruiu mas o que escreveu a bíblia não não contou o segredo e aí depois teve que ser interpretado e o último pra nós fecharmos aqui quero é depois anunciar aqui os membros novos aí as contribuições e também da programação da nossa semana o último é esse grande final é o mais triste de todos do meu ponto de vista é o sharing é o mais alto grau de punição dentro do judaísmo que uma pessoa em que uma pessoa pode ser submetida ela é totalmente excluída da comunidade pessoas que vem vindo na mesma calçada em sentido contrário se em uma destas é punida com o sharing os outros tem que atravessar e depois voltar não podem cruzar com elas que dirá apertar a mão né são vários os motivos que podem levar a isso entre eles é por exemplo ser avalista usando o poder rabínico né o rabino tem um certo poder aí ele faz a valisa lá alguma empréstimo alguma coisa está usando o seu poder traficar drogas na comunidade mas há mais há mais é a blasfêmia né que é negar a existência de Deus o caso mais famoso da aplicação de um sharing foi o grande filósofo holandês de origem portuguesa Baruque Espinosa né ou Bento né ou Benedito né ele que viveu entre 1632 e 1677 morreu com 14 anos um dos seus livros fica sempre aqui ao meu lado produziu duas grandes obras circulam aí pelo Youtube muitos vídeos né o Deus de Espinosa é tudo falso né é uma tentativa ele não escreveu isso que eles declamam nesses vídeos mas o Einstein certa vez que ele tem origem judaica né mas ele era ateu não era não praticava religião nenhuma e não era sionista não é propuseram que ele fosse o primeiro presidente de Israel ele falou não 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 me deixem fora disso e quando perguntaram pra ele você acredita em Deus ele falou eu acredito no Deus de Espinosa para Espinosa Deus está em toda a natureza em todas as coisas aos 24 aninhos este grande filósofo autodidata no dia 27 de julho de 1656 este mês haverá de ser completado 368 anos a sinagoga lá de Amsterdã publicou o seguinte documento então eu vou ler pra vocês os senhores do Mahamad é o conselho da sinagoga fazem saber a voz Messês em português porque eles eram imigrantes de Portugal que fugiram por aquele édito dos reis Portugal e Espanha chamados reis católicos em 1492 eles baixaram um édito um decreto ou você se converte ao cristianismo ou você vai embora ou nós vamos matar vocês é o cristianismo e essa comunidade de judeus saiu de Portugal e foi para Amsterdã na Holanda que era um país acolhedor liberal mais para frente a Inglaterra viria a ser isso então o que eu estou lendo aqui é em português corrigido as palavras fazem saber a voz Messês como há dias que tendo notícia das más opiniões de Baruc e de Espinosa procuraram por diferentes caminhos e promessas retirá-lo de seus maus caminhos e não podendo remediá-lo antes pelo contrário tendo cada dia maiores notícias das horrendas heresias que cometia e ensinava e das monstruosas ações que praticava tendo disto muitas testemunhas fidedignas que deporão e testemunharão tudo em presença do dito Espinosa coisas de que ele ficou convencido tudo examinado em presença dos senhores haramim conselheiros deliberaram com seu parecer o dito Espinosa seja eremizado excluído e afastado da nação de Israel como de fato o eremizaram com o xerém anatema seguinte abre aspas aqui é o xerém com a sentença dos anjos e dos santos com o consentimento do Deus bendito e com o consentimento de toda esta congregação então eles falam pelo Deus né diante destes santos livros que são aqueles rolos de pergaminho do Torá nós eremizamos expulsamos amaldiçoamos e exconjuramos baruc de espinosa maldito seja de dia e maldito seja de noite maldito seja em seu deitar maldito seja em seu levantar maldito seja em seu sair e maldito seja em seu entrar e que Adonai apague o seu nome sob os céus e que Adonai o afaste para a sua desgraça de todas as tribos de Israel com todas as maldições do firmamento escritas no livro desta lei e vós os dedicados a Adonai que o Deus vos conserve em todos vivos advertindo que ninguém lhe pode falar pela boca nem por escrito nem conceder-lhe nenhum favor nem debaixo do mesmo teto estar com ele nem a uma distância de menos de quatro côvados e nem ler papel algum feito ou escrito por ele impressionante a exclusão por Sherem aplicado num dos maiores filósofos né eu dei um curso de filosofia oriental apesar dele morar no ocidente eu o incluí como um filósofo judaico junto com Maimonides né só tem dois no meu curso tem uma playlist no meu canal cursos tem lá os oito cursos já dados né pessoal espero que vocês tenham gostado quero aqui agradecer primeiro meu amigo Paulo Bretas sempre presente a encarnação minha amiga também sempre presente a encarnação também presenteou com uma assinatura eu agradeço muito ajuda muito o Gavlinski sempre presente sempre faz uma doação depois a encarnação deu outra assinatura pelo que eu entendi né foram essas pessoal as contribuições as assinaturas espero que vocês tenham gostado esta semana lembrem-se todos os dias dez e meia na TVT amanhã nós vamos falar do resultado das eleições francesas onde a direita obteve em torno de 32% não foi aquela estourar a boca do balão como se diz né a esquerda chegou pertinho em 29 e o Roi o rei Macron virou pequeno príncipe e ele teve ficou lá embaixo em terceiro lugar vamos ver vai ter o segundo turno sexta-feira que vem nas nos distritos são 577 onde ninguém atingiu 50% mais um não sei esse número ainda então amanhã vamos abrir com esta notícia a segunda notícia é o resultado das eleições do Irã que vai para o segundo turno também vou explicar isso direitinho e a questão palestina está sempre presente então amanhã é o dia que vai dar três no máximo quatro notícias porque tem duas que vão tomar muito tempo todo dia das dez e meia às onze segunda a sexta quarta-feira é um dia fixo às treze horas eu e José Reinaldo o mundo como ele é na TV 247 eu mudei meu programa com a Rosa para terça-feira dezenove horas dezoito horas então a noite de segunda amanhã provavelmente vou fazer um programa inteirinho no meu canal né quinta-feira às dezessete horas curso de literatura estou falando do livro de Luiz Vaz de Camões Os Lusíadas e domingo que vem às dezenove horas vamos começar uma nova religião a sétima em ordem de antiguidade mais uma religião muito importante na qual nós nascemos todos nós nela que é o cristianismo essa aí provavelmente vamos gastar mais do que quatro semanas para falar né e aí não sei se vou porque eu vou falar de todos os cismas da igreja né teve dois grandes cismas na época de 450 e outro de 1050 dois grandes cismas mas a igreja católica continuou a maior mas a partir de 1517 houve o cisma protestante que surgiram seis grandes religiões mundiais né então acho que vou falar né os pilares básicos do cristianismo vou falar desses três rachas e depois vou falar dessas seis religiões protestantes tradicionais é isso então domingo que vem nova religião obrigado aí pelo acompanhamento boa semana a todos deu certinho aqui uma hora agradeço aos canais que retransmite e também especialmente a tv 247 beijo pessoal tudo de bom para vocês tchau 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 tchau